Bom, meu assunto agora é sobre qualidade de vida. A primeira pergunta é, você sabe exatamente a água que você está tomando e oferecendo para a sua família? Então preste atenção porque o assunto é de extrema importância e eu trago uma dica super bacana para que você tenha realmente a segurança e qualidade de vida com a água que você está tomando. O convite é para você conhecer a água mineral natural Nova Vida. Bom, são vários diferenciais. O primeiro deles é que vem direto de uma nascente natural, gente, não é de poço não, tá? E essa nascente é protegida e acompanhada a cada duas horas. Eles tiram a água para examinar a água e ter certeza da qualidade. Um outro detalhe importante, o garrafão. É importante a gente lembrar que o garrafão tem que estar dentro de um padrão de qualidade. E aqui na água mineral natural, esse padrão de qualidade é feito sempre, tá? E o transporte também. As águas daqui não são transportadas num carro aberto, o que vai ficar exposto ao sol, também as bactérias, não. São caminhões, baús que vai proteger, inclusive do sol, levando até a sua casa, sem dúvida alguma, muita qualidade. Aí tem outro detalhe. Todos os funcionários estão uniformizados e treinados, inclusive para fazer a higienização do galão que você está oferecendo a água com qualidade para a tua família, tá? A água diferencial também já conta daí. É muito mais leve, mais saborosa. Quando você tem água natural, sem dúvida alguma, tá? Vale a pena ligar para cá agora. Faça o teste. Experimente. Além da qualidade, a leveza e o sabor da água também conta bastante. A gente está falando de saúde, de saúde inclusive da sua família, tá? Você tem várias opções. Vou te mostrar aqui, ó. A gente começa com a garrafa de água de 510 ml, que tem com gás e sem gás. Você ainda pode optar, inclusive, por 1,5 litro. Tem a de 5 litros. Tem aqui, ó, o galão também de 10 litros e o de 20 litros. Mais um diferencial. No momento que você receber, além da qualidade que eu já te contei, o teu galão, você recebe também um sachê, que é para higienizar o seu galão. Vai um lencinho com álcool para que você tenha total segurança na hora de estar colocando o teu galão e oferecendo qualidade de vida para toda a sua família. O convite está feito. Quero que você ligue para cá. Eles entregam em Sorocaba inteiro. Você que é de empresa, residências, enfim, vale a pena. Você vai sentir toda a diferença e vai ganhar qualidade de vida. O telefone daqui para ligar já, tá? Faça o seu pedido. 3211-5179 ou ainda 3211-5185. Endereço, nós estamos na Barão de Tatuí, Avenida Barão de Tatuí, 659. Ah, tem mais um detalhe importante. Aqui onde eu estou, hoje é norma e nem sempre acontece, tá? Tem também azulejo conforme as normas exigidas pela vigilância sanitária. Ou seja, já deu para perceber que é uma empresa séria, que respeita e que acima de tudo se preocupa com a sua saúde, tá? Telefone, vou repetir. 3211-5179, 3211-5185. Aproveite, qualidade de vida. É isso que a gente quer para a sua família. Ligue agora. Tchau, tchau.